Vamo de braba, vamo de putaria, vamo que vamo que vamo pra que elas gostam Vamo do que elas gostam, só putaria, né EDS? Puta putaria a partir de agora, tá bom? Aê, atenção menina, vem com a xereca balançando Vem sem calcinha, a partir de agora é só com putaria, tá? Não era isso que tu queria, cachorro? A EDS, eu descobri a fonte A EDS, eu descobri a fonte Ela sai da norte, atravessa a ponte A EDS, eu descobri a fonte A EDS, eu descobri a fonte Ela sai da norte, atravessa a ponte Fada na nitroponte, ela sai da norte, atravessa a ponte Fada na nitroponte, ela sai da norte, atravessa a ponte Fada na nitroponte, ela sai da norte, atravessa a ponte Fada na nitroponte, ela sai da norte, atravessa a ponte Fada na nitroponte Fada na nitroponte, ela sai da norte, atravessa a ponte Fada na nitroponte, ela sai da norte, atravessa a ponte Fada na nitroponte, ela sai da norte, atravessa a ponte Bota, bota elas pra transar, bota, bota essa puta de quatro, bota, bota elas pra transar Eu desci de novo, aí cê encosta né? Eu desci de novo, aí cê encosta né? Vamos de braba, vamos de putaria, vamos que vamos que vamos pra que elas gostam Vamos do que elas gostam, só putaria Muita putaria a partir de agora, tá bom? Aê, atenção meninas, vem com a xereca balançando Vem sem calcinha, a partir de agora é só com putaria, tá? Não era isso que tu queria, cachorro A EDS, eu descobri a fonte A EDS, eu descobri a fonte Ela sai da norte, atravessa a ponte Fada na nitroponte, ela sai da norte, atravessa a ponte Fada na nitroponte, ela sai da norte, atravessa a ponte Fada na nitroponte A EDS, eu descobri a fonte A EDS, eu descobri a fonte Ela sai da norte, atravessa a ponte Fada na nitroponte, ela sai da norte, atravessa a ponte Fada na nitroponte, ela sai da norte, atravessa a ponte E aí DS, eu descobri a fonte E aí DS, eu descobri a fonte Ela sai da norte, atravessa a fonte E aí DS, eu descobri a fonte Ela sai da norte, atravessa a fonte Não é filha da puta Ela sai da norte, atravessa a fonte Só vou andar na nitroponte Que é putaria, vou ter que mandar Que é putaria, vou ter que mandar Bota, bota essa puta de quatro Bota, bota, bota nas pra transar Bota, bota essa puta de quatro Bota, bota nas pra transar É o DS de novo Aí cê gosta, né? Eu desci de novo Aí cê gosta, né?